De Francisco das Chagas Batista sobre Antônio Silvino O meu julgamento Fazia 21 meses que eu me achava na prisão Já estava mais robusto e completamente são Quando fui levado a Olinda para ser julgado então Foi em 1916, bem me lembro Começou o meu julgamento no princípio de setembro Estava reunido o júri sem que faltasse um só membro Presidiu o meu julgamento o doutor César Godim O qual foi pelo governo escolhido para esse fim Não sendo ele meu amigo, podia julgar a mim Foi meu advogado, doutor Adolfo Simões Esse ilustre bacharel com suas aptidões Provou que eu tive razão em dominar os sertões O doutor Pedro Caú serviu como promotor Como órgão da justiça Foi meu acusador Quisesse dar aos meus crimes maior vulto e mais horror Disse o juiz de direito Queira ao réu me responder Se sabe por que está preso Porque julgado vai ser Pode também alegar razões para se defender Respondi-lhe Senhor juiz, porque estou preso bem sei Pois vim pagar na prisão os crimes que pratiquei Razões para me defender Algumas alegarei Concedo ao réu a palavra Para ele se explicar Dizendo quais as razões que teve para matar E em que lei encontrou o direito de saquear Senhor juiz, eu criei-me como um sertanejo honrado Vivendo no meu trabalho Nem a ninguém ser pesado Quando atingi 18 anos E meu pai é assassinado Os que mataram meu pai Em vez de perseguição da polícia do lugar Tiveram foi proteção Então resolvi matá-los E acho que com razão Depois dos primeiros crimes Vi-me logo perseguido E obrigado a viver nas montanhas escondido A lei da necessidade obrigou-me a ser bandido Disse o juiz Estou ciente Vejo que teve razão De se fazer criminoso E mandou que o escrivão Iniciasse a leitura Do meu processo em questão Leu o escrivão o processo Todo arbitrário e ilegal Depois fez-me o promotor Uma acusação verbal Disse que eu como bandido Era o gênio do mal Disse Senhores jurados Este é o Antônio Silvino Que matava no sertão Homem, mulher e menino Era ladrão e malvado Desonrador e assassino Durante bem doze anos Foi o terror dos sertões Assombrava a todo mundo As suas depredações São de homem Desabusado Todas as suas ações Confio em que os jurados Que são homens conscientes Deem o máximo de pena Que é o prêmio dos delinquentes A essa fera humana Assassina de inocentes Falou meu advogado Replicando ao promotor Provando que eu nunca fui De inocentes matador Sempre respeitei a honra E nunca fui salteador Disse que eu sempre matei Todos que me perseguiam Que nas vilas do sertão Com festas me recebiam E o que eu tomava dos ricos Dava aos que me pediam E disse que eu no sertão Nunca de ninguém roubei Aos conhecidos pedi E os governantes tomei Somente dos inimigos As casas incendiei Pindando o advogado Sua bela locução Pediu aos doze jurados Que votassem o meu perdão Provando que eu era vítima De uma vil perseguição Calou-se o advogado E o júri se recolheu Quando o grupo de jurados Na sala reapareceu O doutor juiz de direito A minha sentença leu Trinta anos de prisão Fui eu então condenado Anular esta sentença Não pôde o advogado Voltei para a detenção Um pouco contrariado Porém Já resignei-me A cumprir minha sentença Pois quem mata o semelhante E não vê de Deus a presença A prisão é dos criminosos A legítima recompensa Hoje estou arrependido De ter sido um delinquente E já me ofereceu o governo Para ir para a linha de frente Dar combate aos alemães E morrer como valente Legenda Adriana Zanotto